Diz aí, quem não gosta de jogar um futebolzinho, hein? Olha, tem gente que faz isso a vida toda, literalmente. Eu te convido agora pra conhecer um dos campeonatos mais disputados de pelada de toda a nossa região. Uma galera que se diverte, que tá sempre em movimento e que mostra que não tem idade pra fazer o que mais gosta. Os cabelos brancos e as carecas não escondem a idade. O Valmir com 78, o professor com 75. Agora baixo não grava. Daqui um dia eu vou pagar a festa aniversária de 73. Tá novo ainda. Não, não, não. Não, não. Não, não. Faz zerado. É, nesse jogo o que não falta são vovôs cheios de saúde. Seis gols, então tem que tá bom, né? Com qual sensação quando você tá aqui jogando? Ah, eu sinto muito bem. Muito bem. Você se sente jovem? Sinto. Sinto com 30 anos. É aqui na ABB de Cascavel que esse time de novinhos se encontra toda semana. Antes da bola rolar, o aquecimento é na mesa de sinuca. E o aquecimento, a resenha, fica olhando quem que tá chegando pra montar os times. Tem uns quatro, cinco que são melhores na sinuca, mas lá no campo deixa a desejar. É mesmo no campo, batendo uma bolinha, que essa turma se diverte pra valer. É bom demais. Você descontrai, né? Você brinca entre os companheiros, joga bola, faz de tudo, né? Isso aqui virou minha segunda casa. Aqui no jogo a gente tem gente de todas as idades, todos acima já dos cinquentinha, mostrando que ainda tem muito fôlego, exposição, energia e saúde pra continuar jogando no mínimo três vezes por semana debaixo de um sol quente como hoje. O mais experiente da turma é o seu Palmir, goleirão, que ainda hoje mostra que é bom de bola. Pode ser chuva, frio, calor. Temos aí. Com essa idade, tá dentro do campo, o que que tu quer mais? Os peladeiros, como são chamados, são apenas um dos grupos de futebol da ABB. Além deles, muitos outros se reúnem pra jogar. Todos os dias, os campos do clube são palco de um dos campeonatos amadores mais tradicionais e disputados da região. O Anderson, chamado de Leitão, joga há 17 anos. O que que te motiva a continuar jogando sempre? Pois, aqui é a amizade. O campeonato é muito bom, né? Hoje você faz um network também profissional, né? Negócios, envolve também dentro do clube. Isso que influencia bastante, né? Mas o campeonato hoje é um dos melhores da cidade. Ao todo, 650 atletas participam do campeonato interno da ABB Cascavel. São 50 equipes divididas em várias categorias. Tem o livre, daí tem o quarentinha, que é esse que nós estamos sendo, daí tem o 50 e o 55. É quatro escolhidos, né? E o resto é sorteio, quem sabe? Daí esses quatro escolhidos são os fortes, né? Tem vários nomes aqui no clube, né? Na ABB. De Nilson, ex-lateral do Internacional. Marcos Teixeira, campeão de Libertadores. E assim por diante. A principal regra aqui é todo mundo se divertir. O importante mesmo é que é um clube de parceria de amigos, né? Então esse é o sentimento, vir estar com a galera, com os amigos. A graça de tudo isso é exemplo para os filhos, né? Entendeu? A gente está aqui há 8 para 10 anos já com o pessoal aqui. A interagem com a família, tudo, futebol, saúde, amizade. E a parte melhor é a resenha, né? A resenha aqui é top demais. Mas quando o juiz apita, ninguém quer perder. A reserva para usar na cerveja, tal, mas a hora que começa o jogo a gente vem para ganhar. As partidas são realmente muito disputadas. Sobra até para o juiz. Você vai brincar que às vezes o pessoal tem um dia estressante no trabalho, vem aqui e sobe tudo aqui, né? E a gente tem que ter a firmeza de não também trazer para dentro. Só para se ter uma ideia do nível desse campeonato, mais de 20 ex-jogadores profissionais participam da competição. É um campeonato mais acirrado aqui da cidade, certo? É um campeonato bem difícil, o nível das equipes são boas, né? Tanto que hoje a gente tem aqui a série ouro, a série prata, né? Na arquibancada, as famílias ficam na torcida. E quando ele faz gol, quando ele consegue fazer uma defesa ali, como que é? Todo mundo vibra, né? A esposa principalmente. E dentro de campo, os jogadores tentam retribuir a altura. E esse número 9 é a responsa, hein? Ah, que faz gol. Faz gol? Faz gol. Se garante? Garanto. Vai sair umzinho hoje? Se tudo der certo, vai. E não é que o gol saiu mesmo. Teve até comemoração. Esse é o espírito do campeonato da ABB. Mais do que o título, o que está em disputa mesmo é outra coisa. Ninguém gosta de perder aqui dentro, não. Aqui todo mundo quer ganhar. Mas a amizade é o que mais importa pra mim, entendeu? E eles mostram que não tem idade pra se divertir jogando futebol. A saúde, a questão mental também, né? Que ajuda bastante. O psicólogo é os amigos, é o sarro que um tira do outro. E vai jogar até quantos anos? Até uns 130, né? Tchau, tchau, tchau.